Seu abraço, Senhor irmão, se eu sou o Senhor, eu abraço a Deus, eu abraço a Deus, eu abraço a Deus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Até a santa do seu céu, começa a sentir agora e não depois, agora e não depois, nós vamos querer um seu invasio, Senhor, nós queremos um céu, 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 céu em seu poder, céu em seu poder. E cheio da sua gasta, começa a sentir agora, ao que estão queimando o teu cabelo, ao que estão queimando as tuas pernas, recebam agora, moço, recebam agora o poder de Deus, encheu a tua casa, encheu o teu coração, encheu a tua vida, comece a receber a Deus, aleluia. Já tem jovem recebendo aqui, já tem jovem recebendo aqui, ah, ele não veio pra casa dele, não, ele não sai pra casa dele, não, ele disse, eu quero mais hoje, é hoje, eu quero mais hoje, eu quero mais de meus dois, eu quero mais de meus dois, eu quero ser focado, ah, eu quero ser focado, não, 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 eu não quero voltar pra casa, não, eu não quero voltar do mesmo jeito, não, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, força, força, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus aqui esta noite todas as mãos agora que tenham verdadeiro amor deixei no poder do Espírito de Deus e acreditam agora agora, agora o poder do Espírito Santo da sua vida resistam, resistam, resistam resistam, resistam o poder de Deus a graça de Deus ela só tem o caô a graça de Deus a graça de Deus decode a Xandarabacai leve a Xandarabacai leve a Xandarabacai leve a Xandarabacai receba nesta noite o poder do alto receba a tua vida receba nesta noite o poder do evangelho o poder restaurador o poder transformador o poder para liberar alma o poder para retino e alma o poder para transformar vida o poder para o alto vida receba nesta noite o que receba nesta noite o que receba nesta noite a Xandarabacai a Xandarabacai a Xandarabacai é semana de avivamento avivamento que transforma avivamento que diversa avivamento que transforma a vida avivamento que cura a vida a Xandarabacai a Xandarabacai a Xandarabacai a Xandarabacai avivamento que transforma a Xandarabacai 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 O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, é só você se encerrar, é só você se encerrar. A ele começa a despedir nesta noite, a ele começa a ver nesta noite, a ele nesta noite, o Espírito de Deus, a ele é glória, a ele é o poder, a ele é glória, a ele é a e a ele é glória, 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 Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Eu abraço, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus, este foco, esta noite Aonde vem o palco de Deus